...em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E pra quem não percebeu, a ação já começou. Retomaram a bola na hora. Bruno Pacheco. Brits. E recebeu a bola. Abriu ali pela direita. Cruzou agora. Bom, foi bom o trabalho, muito bom. Desvio na zaga. É esse canteio. Foi um passe curto. Não deu pra aproveitar. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Meteu a bola pra frente. Lançamento por entre a defesa. O lance está parado. Marcado impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Gilberto Júnior. Recebeu em boa posição. Foi falta, nenhuma dúvida. O goleirão, na verdade, foi do tom do time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso para o seu fazer a falta. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Vai sair a bomba, atenção. Um gol espetacular.